Olá, eu gostaria de convidar você para estar fazendo o download e a leitura do zine que eu escrevi, chama Desajuste. Bom, para começar então, primeiro, o que é um zine? Um zine, na verdade, pelo menos na minha concepção, não é algo muito definido. Você normalmente está falando de zine quando você está falando de textos que circulam em espaços libertários, normalmente com temáticas anarquistas. O que eu mais gosto, assim, quando eu falo de zine, são os próprios A4 dobrados. Então, você pega um papel de sulfite, você escreve um texto, você dobra, pode grampear ou não, e aí você consegue distribuir esse texto de uma forma muito simples. Esse texto também pode contar com ilustrações, você pode recortar várias coisas, fazer uma colagem, é mesmo pegar textos de coisas que você viu por aí, de coisas críticas e tentar juntar. E é uma forma bem interessante de você pegar e circular ideias. Então, acho que o principal é isso, é você questionar um pouco as formas estéticas e formais de trabalhar um conteúdo, você ter um pouco mais de liberdade nesse sentido, você poder desenhar, você poder pegar uma estética de picho, você poder trabalhar várias coisas, mas circular ideias libertárias e da forma mais acessível possível. Então, você tanto consegue vender a um preço muito barato ou mesmo distribuir gratuitamente. Além disso, também você tem zines, além desses textos escritos e tal, assim, dobrados, você também tem dobraduras no sentido de cartazes, né, que você faz, a pessoa abre e vai dobrando, ou mesmo em programas que normalmente são uma folha só, que você vai linkando uma série de ideias. Então, várias coisas, na verdade, são chamadas de zine. E, bom, esse zine desajuste que eu escrevi, nessa primeira edição que chama Infelicidade, ele vai trabalhando primeiro esse ponto de desajuste, como você pensa a sociedade, como você pensa a sua vida, mas, ainda assim, você se sente desajustado a esses modelos, a essas generalizações. E, nesse sentido, para poder pensar, esse local sempre desajustado, sempre contraditório, essas intersecções entre posições opressoras e posições oprimidas em um mundo que simplesmente não funciona, eu tento trabalhar tudo isso a partir dessa temática, começando da infelicidade. E eu vou estar falando de uma infelicidade em vários aspectos. Eu acho que essa falta de uma realização plena, de você realmente se sentir mal por uma série de razões, considerando todo esse contexto político, considerando as minhas particularidades, mas eu começo a falar, no início, da questão das tarefas, como a gente busca se realizar fazendo uma série de coisas. Então, vários projetos que a gente entende como formas de colocar para fora a nossa existência, eu, pelo menos, tento lidar bastante com a minha vida nisso, de criar coisas e tentar organizar meu tempo com uma certa produtividade libertária, fazendo coisas que eu entendo como formas de me emancipar, mas, ao mesmo tempo, essa insuficiência de conseguir pôr para fora as coisas e estar sempre tentando amadurecer mais as coisas, estar sempre correndo para fazer uma coisa, fazer outra. Então, projetos que a gente faz, acaba deixando no ar e não conclui, não põe para fora. E aí, esse zine começou nessa perspectiva, eu estava militando bastante no começo do ano, por conta do corte no passo estudantil aqui dos moradores do CRUSP, aí, contextualizando, eu sou o Pi, eu moro no CRUSP, sou estudante da USP, faço ciências sociais, estou no terceiro ano, e esse zine também vai estar trabalhando, então, essa realidade, essas frustrações, e nesse contexto de alguém periférico, que vem para a faculdade, que se encontra no meio de uma série de contradições e dificuldades para lidar com si próprio, para lidar com a realidade que está em volta, com as expectativas e o pessimismo que se projeta no futuro, e aí, eu tento lidar por diversos aspectos com isso, até a questão dos relacionamentos, das paixões, então, eu tento escrever, o zine tem um pouco de poesia, até num sentido um pouco romântico, mas que eu tento colocar numa linha crítica, de pensar a própria existência, muito à busca do sentido, assim, porque a gente trabalha muito a questão material, da necessidade de colocar comida no prato, e você conseguir tomar os meios de produção, você conseguir repensar as relações de produção, mas, além disso, principalmente contando esse contexto aí, de emergência, de tecnologias, etc., onde o trabalho deixa de ser o significado da vida humana, deixa de ser simplesmente a forma de realização do ser humano, principalmente porque você tem que pensar que atividades você chama de trabalho, e que atividades você não chama de trabalho, para você pensar o que faz sentido, e pensar a própria existência humana, não simplesmente como atividades que produzem produtos, e que você nunca sabe exatamente quando que é o fim, porque o próprio consumir, às vezes, é só uma forma de você conseguir outro objetivo, seja chamar atenção, seja se sentir contemplado dentro do seu espaço, enfim, aí eu vou trabalhando tudo isso, mas, desde o começo, eu tento não limitar as minhas reflexões, a escrita desse zine, simplesmente há uma crítica social, eu tento colocar as banalidades, eu tento colocar a minha rotina, principalmente porque eu escrevi esse zine mais ou menos em uma semana e meia, então, eu tento colocar isso na escrita, eu escrevi ele de forma pausada, então, você tem um ou dois parágrafos linkados, você tem uma pulada de linha, que já dá um pause para você pensar uma outra proposta de escrita, para dar uma continuidade, aí eu vou amarrando esses temas aí, desde falar sobre a indústria cultural, até falar sobre questões raciais, problemas pessoais, ânsias, poesia, rimas, então, eu tento ir amarrando essas coisas, eu acho que o resultado ficou bem legal, eu também fiz as duas ilustrações, que aparecem aí no zine, uma é do meu quarto, que fica no finalzinho do zine, e a outra é a capa, que eu tento trabalhar algumas coisas, além de ficar uma identidade visual para o zine. Bom, eu recomendo bastante a leitura, eu vou deixar ao final desse vídeo, algumas citações do zine, para quem quiser ver, para, enfim, aguçar um pouco a curiosidade, considerando aí que eu já tinha escrito um zine, sobre crítica social, recentemente, que eu fiz para a Feira Anarquista, onde eu estou falando sobre o individualismo, e a própria ideia, no geral, de indivíduo, e o Estado, a crítica ao Estado, o combate ao Estado, que precisa, então, está relacionado com uma crítica ao indivíduo, e aí eu vou estar falando do indivíduo, tanto da ideia de você pensar a propriedade privada, de você pensar uma existência particularizada, que se realiza por si próprio, contra os outros homens, e para poder pensar a necessidade de você trabalhar noções de autonomia, de vida em comunidade, mas como que a propriedade privada, a liberdade liberal, burguesa, ela implica na necessidade de um Estado, de uma mediação de certos conflitos, ela implica em você utilizar os homens que não têm propriedade como meios, como mão de obra, ferramentas para você realizar a sua própria finalidade, ao mesmo tempo que você fica limitado a toda uma lógica econômica que é naturalizada, e que impede que você faça qualquer tipo de coisa para além dessa lógica que é desumana, porque a lógica econômica não é uma lógica que consegue contemplar o ser humano, ela vai contemplar as próprias categorias, seja a categoria do burguês, do patrão, seja a categoria do trabalhador, e aí você só existe dentro dessa caixinha, eu sou apenas um trabalhador, então tudo que eu tenho de humano que ultrapasse essa existência enquanto trabalhador, simplesmente não cabe, e pois bem, aí tendo em vista eu já tinha escrito isso, e tem sempre essa dificuldade de conseguir colocar para fora as coisas, conseguir não apenas elaborar as ideias, mas colocar um diálogo, um debate com outros autores, com uma boa citação, então às vezes a forma acadêmica que eu acho muito interessante para algumas coisas, ela também toma um tempo, toma uma dificuldade aí que para quem está no meio de uma graduação, está estudando, às vezes a gente se sente meio sufocado, sem conseguir pôr para fora ideias, mesmo aqui no YouTube, eu faço os vídeos, mas nem sempre eu consigo fazer os vídeos que eu planejo fazer, etc, então fica sempre esse problema, e aí, resumidamente, tendo isso em vista eu resolvi fazer algo um pouco mais artístico, um pouco mais poético, colocar um pouco mais as minhas frustrações, colocar um pouco mais em dúvida, as próprias perspectivas de luta, no sentido da gente tanto pensar outras utopias, o que eu já estou sempre trabalhando, mas também pensar como que a gente consegue, nesse processo de uma luta, que você não tem como certo uma vitória, mas como o próprio processo de luta, ele pode ter um significado humanizador, e você simplesmente pode realmente conseguir, por mais que talvez não entre para a história, não chegue na grandeza, mas conseguir existir de uma forma muito melhor, ao mesmo tempo que contrapõe a possibilidade de você fechado, em certas ideias, fechado numa perspectiva capitalista de consumo, e de realização através do consumo, será que de fato dá para ser feliz, dá para pensar alguma coisa de interessante, e viver alguma coisa de interessante, sentir alguma coisa de interessante, então a ideia é de trabalhar essas coisas pessoais, é nesse sentido, e falei bastante já, então eu deixo a recomendação para que vocês leiam, se vocês gostaram, mandem e-mail, tem um e-mail no final do zine, eu deixo o comentário aqui, eu busquei também mostrar para várias pessoas que eu conheço, tive alguns feedbacks bem legais, as pessoas falaram um pouco das impressões delas, eu também colei aqui no corredor, onde eu moro aqui do Bloco D, também colei ali na craconete, fica na frente do Bloco D, também o zine na parede e tal, e enfim, eu estou tentando compartilhar, se vocês gostaram, baixou o PDF, mostrem a vontade para as pessoas aí, que vocês achem que podem curtir também, e é nóis, muito obrigado pela atenção, e agora eu vou deixar algumas citações do zine, para vocês terem um pouco de uma ideia, do que eu escrevi, eu espero que realmente vale a pena essa leitura, muito obrigado pela atenção. Será a infelicidade a amarga e perpétua conquista de quem não ostenta uma fratura exposta? Por que o prazer não surge imediatamente após a dor perder seu protagonismo? Qual o segredo da infelicidade para tornar solidão e multidão equivalentes? Confesso que a estética da crítica social, a qual assiduamente devoro e vomito, por mais que busque tragar sempre mais e mais a realidade, absorvendo novas perspectivas desta, não impede-me de ausentar boa parte de mim nas sombras. Crime não é roubar, é ser dono. A infelicidade é a condição de terráqueas existências enquadradas como intrusas na terra latifundiada. O caso seria que a realidade imersiva na qual encontro-me seria uma espécie de vestibular, em que a vida biológica, entendida como potencialmente consciente, é posta à prova no berçário para enfrentar o teste de Turing e não espalhar fake news. Antinformação é antimatéria. Todavia, quanto a todos aqueles importantes projetos constantemente reformulados, que o objetivo é manter minha infelicidade sempre empolgante, faltou tempo. Faltou o transe e continuou faltando tempo. E para faltar mais tempo, decidi escrever esse texto, talvez fazer dele um zine mais pessoal. De certo é que, assim como os demais projetos de infelicidade parcelada, esse já é excretado do útero direto para o ringue do relógio. No quintal tem laranjas em oferta, derramam lama nas veias abertas, não há simbiose com parasita, peito aberto não cruza guarita, milícias tomam planalto central, guerrilha urbana a guarda edital, do Atlântico para cá o inferno é mais quente, se o mundo acabar sai guerra pela patente. As pessoas esmagam-se umas às outras na presença e na ausência. Não se trata de proclamar, entre estupro e aportade, quem é pior, até porque ambos podem coexistir e cooperar com ênfases distintas. Se minha simulação estiver infectada por vírus, às vésperas de dar tela azul, sair para dar um mijão poderá ser um deslocamento e uma pausa fatais. Especializamos-nos na presente história daqueles que ou personificaram o poder do costume ou vislumbraram o emergente. Tiveram, quem sabe, a ideia, ao programar a IA, de salvar todos os espermatozoides. Os seres humanos são muito bons, por isso faltam recursos. A infelicidade é ser interrompido. É distração de si. Preciso rever o décimo sexto episódio, que já deixo a recomendação, Dead Calm, Busy Doing Nothing, do anime Ergoprox, sobre a enlouquecedora ausência de ventos. E se meu presente não fosse esse, mas outro, onde eu fico em uma realidade virtual do passado? Talvez a simulação apenas tenha saído do controle, mas é provável que esse breve período intermediário, com temática do século XXI, não fosse justamente o meu. A simulação pode desativar-se e mostrar minha realidade. Talvez o tema do suicídio seja meu substituto para o horóscopo, graças ao qual eu posso falar por horas em solitário silêncio, merda. Perfurado pelo senso comum, suas goteiras enchem o íntimo de publicidade. Curiosamente, os inorgânicos nunca são evocados para expressar repulsa, só a vida baseada em carbono e inógenos. A infinitude de unidades conscientes especializadas, rigidamente demilitadas e passivamente encadeadas, é o retorno ao cosmos sem sujeito, inconsciente e incontrolável. Lembrar é nascer. Que dure a paixão enquanto houver lacunas que acatem alucinações. Solidarizo-me com toda lucidez que julga imprescindível relativizar a não-excepcionalidade alheia, apelando ao devido improvável. Portanto, trata-se sempre de oceanos e nuvens que copos não podem murar. Infiltrações, vidas ilhadas, redutos de sarais concretados que escoem produtos urbanos. No entanto, ilhada está a cidade em cima da terra, que ilude-se ao pensar que faz piscina do oceano. Diversamente, as assembleias e atividades do movimento estudantil, social-democraticamente insurgido contra o corte no passe estudantil sem causar alardes, me apresentaram ao espaço onde hoje habito. De forma que, parece-me, dificilmente haveria tamanha e súbita apresentação em outro contexto. Representantes negras e negros pouco ocupam, aos poucos, os poucos lugares audíveis. O desinvestimento desmonta até a prescrição. Em abusivo excesso, ele perverte o lobo do homem e mata de pauperização. Contudo, existe algum meio termo na bula por onde escapam empobrecidos sujeitos artesões da própria infelicidade criativa.